Não deixe que as circunstâncias mudem quem você é, quem é a tua essência, você é um adorador Quantos adoradores tem hoje aqui? Eu quero ouvir o som dos adoradores, daqueles que pertencem a Deus Daqueles que tem um dono, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa Ele cuida de você, Ele te ama, nessa noite Ele te levanta e te diz Você é meu, é o Senhor que te toma pela mão e te levanta Adorador, diga, é tudo que eu sou, adorador Assim Deus me formou, e quem poderá clicar a voz de um coração? Ninguém Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás Se eu mergulhar no mais profundo mar Nunca poderei me ausentar do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mais de uma coisa a ser Toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem visões Que contenham a voz Que contenham a voz Que te adorarei Senhor, vai É o que sei É o que sou Nada pode calar um adorador Não existem visões Não existem visões Que contenham a voz Que te adorarei Senhor Nós somos milhares de adoradores Quebrando o caderno essa noite Se eu vencer O que que você faz? Se eu perder Outra vez Se eu subir Se eu descer Te adorar É o meu prazer Minha força vem Minha força vem do Senhor Então declare Nada pode calar um adorador Quem sou Quem sou Um adorador Me nem pode me calar Senhor Não existem visões Que contenham a voz De quem De quem Te adorar Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem Não existem visões Que contenham A voz De quem Te adorar A voz A voz De quem Te adorar Senhor Aleluia! 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 Aleluia!